Bem e mal, aqui se faz, se paga Vejo vários comércio apagando o diva na quebrada Bem e mal, aqui se faz, se paga História de terror, não só quero as contadas em casa Bem e mal, aqui se faz, se paga Sempre vou firmando versos sem o peso da pala Cê pode até vir de casaco de basquete Só que meu refrão gruda na mente, então eu chamo de chiclete Porque é o freestyle que ninguém rela Passei tanto conteúdo na batalha, cê ficou inteligente de tabela Não é tabela, de maneira exótica Só que é química e cê não entende da periódica Porque cê fala de chiclete, vagabundo não pega o óleo Mas se a chiclete tá mastigando seus petróleos Não é tabela, é periódica, porque aqui eu sou pobre Em questão não cê é payboy, então cê é um gás nobre Mas tudo bem, tio, eu chego aqui sem prática Só que agora é física, te deu muro, energia cinética O cara tá misturando até as matérias Só que eu falo cê fala de química, desenvolvendo Porque se você tá encapetado e é química Cê tá ligado que eu cheguei benzeno Cê não chegou benzeno, porque tio, falo pra tu Logo cê tá mais para cobre, só rima é um cu Mas tudo bem, até se tudo assim Por isso que na barra, eu chego na batida Trocou o dente, puta que pariu Só que na verdade eu sou o Bromo BR, represento o Brasil Mas cê não sabe o que eu falo, o bagulho tá precário E BA já é baú, porque eu represento o bar Na verdade eu tô nos alcalinos Porque eu chego fazendo freestyle E aqui você é mó desnutrido Porque mano, eu chego fazendo CSC4 Então me chame de HID, hoje ele é o primeiro da tabela Que da hora, só que eu falo, pode pá Só que cadê o igão pra tirar o sem H Você é o hidrogênio, simples, tu já faz mó cota É hidrogênio, só que eu prefiro a rimã com a HJ Aê, sujei 작은 barra A efei aqui, eu apertei aqui Eu aperto com a batalha, que pula a música A efei, eu apertei aqui, pula a música A batalha é o patrocínio, o Breaking Bad Não, então, não, tá no meu celular É que eu apertei sem queira algum tempo Não enrola, Daniel, caralho A efei, a efei, a efei A efei, a efei, a efei, a efei, a efei a maldade E aí, volta pra um, mano. Todo mundo que viu, volta aí. Barulho pra quem utiliza as vimas do Baiyoshi. Barulho pra as vimas do Balweb. Eu achei que deu o Baiyoshi. Você quer o Baiyoshi? Eu nem achei. Eu achei que deu o Baiyoshi. Você quer o Balweb? Eu acho que é o Baiyoshi. Ah, alguém faz o beatbox aí, namorado? Não, eu conecto no celular. O Legante tá na baixa. Ah, o Legante faz o beatbox. Ah, eu deixo, vai ficar dergado. Você falou de alcalino, mas você tem ideia, não é alcalino. Você é lobo e você só anda e alcatéia. Mas você não entende o que eu falo. O seu verso tá precário. Eu caminho sozinho porque eu sou lobo solitário. Não, você não é lobo, pois não é silvestre. Eu chego fazendo freestyle e aqui ele é muito terrestre. Porque em questão é que eu tô na pista. Não é silvestre, eu sou só um tom na frente. Eu sou maratonista. Não é maratonista, só que nós tá falando de lobo. Você entende que eu falo as ideias, você aliena. Porque se é lobo, do lado tem o coiote. Eu ganho e saio rindo e nem sou uma hiena. Você nem é uma hiena, só que aqui na trilha. Você trouxe sua panela e trouxe sua matilha. Por isso que é lobo, não entendeu. Por isso que eu chego fazendo o seu freestyle e aquele pereceu. Não é panela, é um só caminho. Eu ganho e saio rindo na cabeça. Não é menino maluquinho. Mas você não sabe o que eu falo. Que não é sagana, você não é panela. Você não lembra porque isso que é infância. Não é menino maluquinho. Lembrei do Seninha. Fazendo freestyle da hora que é só uma palinha. Porque mano, aqui vai pra puta que te pariu. Seninha não é cor, meu rap. É multicolor, suzinho. É multicolor, não entende que é sequela. Só que você nunca vai entender o que é uma aquarela. Você não pega a verdade no verso que é fiel. E cada picho que nós faz, ele vai ser com um pincel. Você nunca vai entender uma aquarela. Pô, eu te digo nunca, diga nunca. Puxê, eu tô clássico no beat. E clássico na rima. E em questão de letra, me chame de Zélia Andunca. Pô, você tá entendendo, tiozão? Tô calado. Despesado. Aê. Plo, plo, plo. Essa vazalha, família. Sem maldade. Aê, foi embora, de verdade. Aê, por ordem de quem começou, barulho pra quem gostou das rimas do Baioche. Barulho pra quem gostou das rimas do Baioche. Aê, vou pedir de novo. Barulho pra quem gostou das rimas do Baioche. Barulho pra quem gostou das rimas do Baioche. Barulho pra quem gostou das rimas do Baioche, a minha direita. Aê, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mãos pro Baioche. Mão pra quem gostou do Baioche, a minha esquerda. Um, dois, três, quatro. Aê. Mais quatro, cinco, pra terceiro de papel de gente. Como assim? Por quê? Não, primeiro. É, empate. É, empate. Então, empate, a seis, aí tem que passar. Se o Baioche perder, vai ter terceiro. Aê, pede mão pra confirmar. Eu nem botei também. Vou pedir mão de novo. Mão pra quem gostou das rimas do Baioche. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estou. Seis. Mão pra quem gostou das rimas do Baioche. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Não, 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 não. É porque eu tava contando. Terceiro, terceiro. Para. Porque se não é assim, é uma crocodilagem. Vou botar tudo bem, né, cara? Só indo pra cá. Se você não concorda falar, para, eu quero ficar tipo... Tá ligado? Não sei, né? Zero não é par. É porque tem uns caras que não gostam, cara. Zero não é par. Baioche. Se você pede para, o cara quer ser para. Baioche. Baioche. Zero não é par. Se você quiser colocar um negativo. É mesmo, Baioche. Se eu quiser botar um negativo aqui. São números inteiros, irmão. E aí, rapaziada, terceiro round, mano. Terceiro round, vai. A gente tem que ter terceiro. Pum, 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 pum. Não entende o que eu chego fazendo aqui? A rima é prática. Agora eu mudei de matéria. Vou até para a matemática. Porque em questão, moleque, eu chego fazendo flick é otária. Porque minha raiz com rap aqui é raiz quadrada. É raiz quadrada, mas sua ideia tá precária. Porque se é matemática, minha já é razão áurea. Mas você não entende o que eu falo, vagabundo. Ali na rua tem um celta. Só que eu te bato fazendo um triângulo. Você entenda porque eu cheguei batendo no delta. Não, é que eu chego fazendo freestyle aqui na moral. Só que eu te bato, é tanta queimadura. Você fica no segundo grau. Pum, você tá entendendo, cuzão? Que eu chego fazendo rap que é da hora. Porque eu te chuto daqui pra Belém. E aí, você vai embora. É, segundo, só que você tem que me entender. É verdade, eu sou verdadeiro. Só que eu falo, cheguei tipo Pyro Man. Então você se queima no terceiro. Porque eu te falo o bagulho que é louco, vagabundo. Você não entende, no rap não entende. Ou até porque você se queima no terceiro. É tipo os caras que te queimam no prédio, no incêndio. Cala, bocatil. Eu chego fazendo. Falou de lobo, então é a matilha. Não era o homem. Não tem nosso com rap de chamo de mulher maravilha. Mas tudo bem. Eu chego fazendo freestyle que eu vou te falar. Chutei sua bunda para Belém. Os caras mandou você parar. Mulher maravilha tem. Peito de peito, peito de ferro, mas você fica puto e dá rage. Isso aqui não é mulher maravilha, eu sou Luke Cage. Você entende o que eu falo, você fica e dá rage. Mas você pega nas bolas, eu tô você, é Johnny Cage. Pesado, pesado. Por ali que começou, barulho para quem gostou das rimas do Baywatch. Barulho para quem gostou das rimas do Baywatch. Baywatch para a próxima fase. Já chega...